A cada dia que passa a situação de Daniel Alves fica cada vez mais delicada. O atleta segue detido provisoriamente na sentenciária de Brilhos 2 de acordo com a emissora espanhola Tele 5 Daniel Alves proibiu sua esposa Joana de visitá-lo na cadeia. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubs Notícias Brasil, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Curta o vídeo e deixa seu like para nos ajudar. O jogador está com medo que esposa peça de divórcio de acordo com a jornalista espanhola Letícia Recheio. Daniel Alves já está ciente sobre o pedido de separação feito pela modelo. Dani Alves diz à esposa Joana que sabe da decisão que tomou de se divorciar mas que não quer perder ela e disse que a ama muito. A jornalista reafirma que Joana Santos pediu para visitar Daniel Alves e ele disse que não quer receber nenhuma visita. Após isso pode-se confirmar que depois de dizer não Daniel ligou para a sua esposa diretamente da cadeia. Joana responde que tem consciência de sua situação e que quer ter uma conversa. Para que ele lhe dê as explicações necessárias cita jornalista. A jornalista ainda menciona que a modelo segue firme. Na sua decisão sobre o divórcio, Joana Santos usou suas redes sociais na última terça-feira 31 para negar as informações de que entraria com um pedido de divórcio de Daniel Alves. Através do Instagram Joana disse quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer eu Joana, Sanzo farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação mas nesses momentos existe um processo em curso que merece não ser intoxicado em meio a todas essas especulações sobre possível divórcio e com Daniel Alves preso Joana fez outro desabafo em seu Instagram ao compartilhar uma frase de reflexão a modelo de 29 anos de idade casada com um jogador deu a entender o sofrimento que vem passando nos últimos dias. Sim, ela sabe sorrir enquanto se parte. Por dentro dizia a mensagem compartilhada por ela nos stories. Se você chegou até aqui deixe seu gostei e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias. Até logo. Obrigado por assistir a este vídeo sobre as últimas notícias de futebol. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais atualizações.